TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série B Se está chegando jogador novo ou não A missão é uma só Vencer, voltar Para os trilhos e levar o Ceará Para o J4 novamente É verdade Independente de trabalho fechado ou aberto De chegada O atleta à disposição O objetivo é retomar o caminho Contra o concorrente direto Por essa briga de acesso E a gente buscar Voltar para os trilhos E aí seguir em uma sequência natural De mais confiança dentro da competição E para voltar para os trilhos O que será que está precisando? Precisamos trabalhar mais Precisamos nos concentrar mais Elevar o nível de concentração nos jogos E dentro desse nível de concentração E aos poucos ganhando a confiança Para que a gente possa desenvolver o nosso melhor futebol O Daniel também aqui agora há pouco Diz que está chegando para fortalecer o ataque O ataque de fato Estava pecando mais Nesses últimos jogos Pelo fato da gente Estar deixando de ter muita agressividade Eu não digo pecar Eu acho que nós passamos a não ser tão agressivo Como é característico E isso realmente teve um peso Dentro dos jogos Por quais nós não conseguimos vencer Porém é um atleta com característica ofensiva É agudo É velocista E isso pode dar uma situação favorável Em termos de ataque Para a gente criar situações Ou aumentar o nosso número de gols TV Artilheiro